Loja de importados mais barato do que na Shopee, é claro que eu estou falando da Casa Zeng. Olha só, papel de parede por R$9,00. E olha esse pacote de placa adesiva, saindo por apenas R$18,00 e tem várias estampas. Vocês também vão encontrar organizadores como esse aqui, gente, menor, saindo por apenas R$15,00. E tem também um organizador maior, ele é mais resistente, saindo por apenas R$35,00, que é ideal pra você estar colocando os seus sapatos. E olha esse organizador pra guarda-roupa, saindo por apenas R$16,00 e um menor saindo por apenas R$4,00. Tem espelho adesivo, gente, pra deixar a sua casa bem mais decorada, saindo por apenas R$13,00. E olha só como ele fica super lindo. Bota sabonete líquido de vidro por R$14,00 e olha essa mini máquina de costura, gente, ela costura de verdade. Olha só como ela é linda, saindo por R$99,00, mas tem vários outros produtinhos lá. Olha esses aqui na seção de utilidades. Eu vou estar mostrando cada coisinha aqui pra vocês e vou estar deixando os valores aqui na legenda do vídeo pra vocês já irem garantir. Tem produtos pra decoração, como vocês podem ver. Olha esses produtos de utilidades com esse pratinho, saindo por apenas R$6,00. Petisqueira por R$10,00 e muitos outros produtos que vocês só encontram na casa. E lembrando que eles ficam localizados aqui na Rua Senador Pompeu, número 980, aqui no centro de Fortaleza. E a verdadeira Shopee aqui de Fortaleza. Deixa eu mostrar esse kit de bijuteria com quatro peças, saindo por apenas R$5,00. Gente, você não tá ouvindo errado, não. Tá barato demais. E com a volta, as aulas chegando pra quem vai renovar os materiais escolares. Vocês encontram canetinhas a partir de R$4,00, lápis de cor a partir de R$6,00, tem giz de cera por R$4,00 e muito mais. Olha esse lápis saindo por R$0,50. Gente, tá barato demais. Corre na Casa Zeng pra garantir o seu.